Bom pessoal, estou fazendo um vídeo aqui que é meio deprimente aí, mas eu acho que vai ser útil. Então, como vocês viram aí no último vídeo, eu na semana passada fiz uma velejada aí com o pocket chip e não terminou muito bem não. Então, eu decidi fazer aqui um vídeo para compartilhar o problema e evitar que mais pessoas possam fazer essa mesma cagada que eu fiz. Bom, acho que vocês já estão vendo ali, né? Também já deve ter visto pelo título do vídeo. Aquele suporte ali de motor de popa, depois que eu terminei de velejar, o vento deu uma diminuída lá no lago, eu estava umas sete milhas náuticas do pier de San Josef, que é o canal que a gente entra e sai, né? Aí eu decidi baixar as velas e voltar para casa, né? Beleza, o veleirinho estava jogando um pouco, mas se comportando bem, tinha um pouco de onda, mas nada muito grande, bem pouco mesmo. E beleza, comecei a dar motor e, bom, no meio do, depois de quinze, dez minutos de motor, eu sinto um estalo, eu olho para trás e eu vi o motor de popa caindo na água, né? Então, eis que esse suporte simplesmente colapsou. Deve ter dado algum problema de fadiga ou alguma falha de componente, a injeção do plástico não deve ter sido bem feita, algum problema, porque, puta, esse motor tinha, o motor e o suporte tinha menos de quatro horas de operação, né? Resultado final, perdi o motor. Estou sem motor e tive que chamar um reboque para me trazer de volta aqui na marina. Entrar no canal na vela não tem condição. Ele tem uma zona ali de calmaria que você não consegue transpor. E mesmo que eu transpusesse para entrar aqui no canal do riozinho da marina, é praticamente impossível, não tem como manobrar, não tem espaço. Bom, e qual foi a minha cagada? A minha cagada é que eu confiei no suporte, né? Então, quando a gente tem uma situação dessas aí, que a gente tem que adicionar um suporte no espelho de popa, prendam o motor diretamente no espelho de popa, né? Com uma segurança. Porque evita de acontecer esse tipo de problema aí que eu estou na mão agora, né? Eu nem guardei a zoela direito, de tão brabo, de tão puto que eu fiquei. Mas, enfim. O que eu vou fazer agora? Eu vou reconstruir esse... Ou comprar um outro, mas eu estou pensando em reconstruir. Vou fazer aquela parte de plástico ali, ou de alumínio, ou de madeira laminada com fibra. E é isso aí. Depois disso, eu vou ter que comprar um motor novo. Enfim, perdi bastante tempo. Vou perder bastante tempo de velejada aí. Mas é isso. Agora, meu, prendam o motor, porque vale a pena, né? Não custa muito, é fácil. Eu vou colocar ali dois olhares e prender com dois cabos de aço. E mesmo se o suporte colapsa, ele ainda vai ficar preso de algum jeito ao espelho de popa, né? Então é isso, né? Tomei um preju aí. E é isso. Queria trazer esse vídeo aí para dar essa... Compartilhar essa experiência aí, dar essa dica, né? Para quem está pensando em colocar um motor de popa, prendam ele no espelho de popa. Não confiem apenas no suporte. Beleza? Bom, então é isso aí. De resto, o veleirinho está aqui, de boas, íntegro. Eu vou ver se eu recolho essas velas, que eu ainda não comprei as capas. Agora a minha prioridade vai ser o motor, né? Enfim. É isso aí, galera. Esse aí é o vídeo dessa semana. Eu não sei se eu vou ter conteúdo para a semana que vem. Talvez eu já comece a arquitetar alguma coisa ali do que eu vou fazer para o bracket, né? Para o suporte. Mas é isso. Beleza? Então, é isso aí. Eu esperava mostrar um pouco mais do pocket como ele performa aqui no Lago Michigan, mas vai ficar um pouco mais para frente. Então é isso aí, galera. Se vocês gostarem, dê um joinha, se não deslike. Se inscrevam. Compartilhe com quem gosta de náutica. bom fim de semana, bons ventos e se cuidem. Valeu, galera!